Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu trago para vocês esses vasinhos lindos de suculentas, para você fazer aí um cantinho na sua casa, um mini jardim de suculentas, outras plantinhas que você quiser, e para fazer esses vasinhos você vai precisar apenas de um material mega resistente, e você faz esses vasinhos para você vender, decorar sua casa, ganhar uma renda extra, é uma super dica pessoal, se gostar desse vídeo por favor, curte, comenta e compartilha, porque tem sempre alguém precisando de uma renda extra, e essa é a dica, com um produto só você faz seus vasinhos, vamos precisar dos moldes, e os moldes você encontra no mesmo site que você vai encontrar esse produto, são moldes de silicone que você pode usar com concreto, gesso, resina epóxi também, você pode usar também parafina, o produto que eu vou usar é esse daqui, o concreto design, é uma argamassa pronta para você fazer peças em concreto, tá super resistente, e seca pessoal em 15 minutos, atrás tem tudo o que você precisa para preparar essa massa, mas é bem fácil, em uma vasilha você vai colocar por exemplo 200g do concreto design, e 20% de água, somente isso, vai misturar bem, está pronta a massa, é só você colocar nos moldes, você pode esperar 15 minutos, e aí é só desenformar, é uma massa pessoal, uma argamassa que tem a resistência de uma laje, mas que seca em 15 minutos, e você pode fazer misturas, por exemplo, você pode colocar a metade de concreto design, essa argamassa, e completar também com resina epóxi, vai ficar uma peça incrível, eu vou trazer para vocês no próximo vídeo, essas mesmas forminhas fazendo as peças de porcelanato líquido, incrível também, olha só pessoal, agora é só deixar secar por 15 minutinhos, eu estou fazendo os vasinhos pequenos de suculenta, e agora eu estou fazendo esse maior, tá, ele é bem bonito, dá para você colocar várias suculentas, vamos esperar secar, e volto para a gente desenformar, você pode pintar as peças, ou deixá-la assim na cor mesmo, no estilo industrial, que fica muito bonito, já secou, olha, 15 minutos se passaram, eu já estou desenformando, como as formas são de silicone, então é muito fácil de desenformar, olha que perfeição, peças lindas, quando ela secar totalmente, você pode fazer alguns detalhes nela de pintura, ou pintar ela totalmente, ou simplesmente deixar assim, que já é uma cor incrível, né gente? Vou desenformar todas, e vamos colocar as nossas suculentas, você pode colocar suculentas artificiais, né, ou você pode colocar as plantas naturais mesmo, é só você fazer um furo no seu potinho, no seu vasinho, para você colocar as suas plantinhas, olha que perfeição, ficam lindinhas, e você pode fazer, que você vai vender com certeza, são peças incríveis, que você pode usar tanto dentro, quanto fora de casa, já que o concreto design, é de alta resistência, olha só que coisa linda, esse vasinho escada, muito lindo, né, só encher de suculentas aí, e vai ficar perfeito, para você colocar em qualquer ambiente da sua casa, vai dar um diferencial grande, na sua decoração, tenha certeza disso, e para vender, você vende com certeza, porque isso é muito bonito, muito procurado, e quem é que não gosta de uma linda suculenta, num vaso maravilhoso desse? Comprei as suculentas no mercado mesmo, agora vou colocar, e olha só que lindeza que ficaram, agora eu posso decorar minha cozinha, minha sala, colocar no banheiro, aonde eu quiser, ou vender, são peças exclusivas, você não encontra em outro site, só no site Escuto Véio, lá tem o concreto design, junto você compra os moldes de silicone, vem o kit, tá gente? Concreto design, os moldes de silicone, recebe direto na sua casa, usa meu cupom de desconto, mas você crie 5 para você ter um super desconto, tá bom? Gostou da dica? Então, compartilha, porque dica boa é dica compartilhada. Beijo, meus amores!